Mais uma caixa surpresa, não identificada. Vamos ver o que tem aqui dentro. Última caixa dessa aqui que eu abri. Tinha um jogo de PC. Muitos jogos de PC. Vamos ver o que essa caixa aqui nos aguarda, né? Pariu, hein? Abre aí, filha da puta. Foi, pronto. E, pelo visto, são mais jogos de PC. Vamos lá. É, King's Quest, Máscara da Eternidade. É, Mal Tycoon. Eu gosto de Mal Tycoon. Esse não é o único Mal Tycoon que eu tenho. Tenho outros Mal Tycoons. Acho que eu cheguei a ter até o Mal Tycoon 3. Eu gosto. Desses Typhoons é um dos meus favoritos. Aí você vê, ó, Overwatch, não sei o que. Pô, todo mundo gosta. Não sei o que. Pô, passa aí a tua ID aí pra gente jogar. Isso não é Overwatch. Isso aqui é um display. É um display de Overwatch que eu peguei numa loja. Peguei não, né? Vai. Eu não peguei o jogo. Eu não peguei o Overwatch. O display, me dá pra dizer. Eu peguei, eu pedi pro cara e ele me deu. Só pra deixar claro, né? Coração Valente, da CDXpert. Turbo Toons. Deve ser divertido esse, hein? Meu Deus do céu. Um gráfico de cel shading assim, mas com um jeito de Nintendo 64. Caralho. É... Mega Race 3. Mega Race 3. Tem um jeito de wipeout isso aqui. Warcraft 3. Reign of Chaos. Prince of Persia The Forgotten Sands. Esse aqui eu tenho pra PS3 também. Essa versão aqui do PC eu creio que eu não tenha jogado. Eu joguei a versão do PS3. Foi um bom jogo. NBA Live 2008. Eu não ligava pra ele em 2008. Continuo não ligando pra ele. PS 2009. Eu não ligava pra esse jogo em 2009. Continuo não ligando pra ele. Então, mais um jogo aqui educacional, infantil. Não, educacional eu acredito que não, né? Mas é infantil, certamente. Buzz Lightyear do Comando Estelar. Esse aqui também é um que é só o display. Eu não tenho o jogo. Final Fantasy XV. Não tenho o jogo, mas tem um display. Legal. Streets of Moscow. Como é que fala Moscou em inglês? Não sei. Enfim, Streets of Moscow, vai. Dying Light. Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Eu tenho esse jogo, acho que no PS4. Ou no Xbox One. Sei lá. Nem lembro. Eu não gosto disso aqui, não. Unreal. Unreal Tournament. Esse aqui é o Unreal Tournament 3. Eu tenho ele versão PS3 também, que foi a versão que eu mais joguei. Eu acho um excelente jogo. Um excelente FPS. Muito bom. Senhor dos Anéis, a Guerra do Anel. Parece o nome de filme pornô, né? A luta pelo anel. Chamas. Blazing Angels 2. Secret Missions of World War 2. Tá. Eu acho que eu tenho. Não estou lembrado agora. Eu teria que olhar na minha lista. Mas eu acho que eu tenho um jogo do Blazing Angels. Para PS3. E eu gostei do jogo. Um bom simulador, assim, de... De Primeira Guerra, Segunda Guerra. É bem legal. É a Crysis Warhead. Far Cry. Primeiro Far Cry. Esse aqui, inclusive... É. Esse aqui eu comprei na época que ele saiu, mais ou menos. Olha, por que que ele... Ele devia vir numa outra caixa. Eu peguei a primeira página do manual e fiz essa caixa podre aqui. Ficou ruim, hein? Ficou bem ruimzinho. E Football Generation. Experimente o melhor do futebol sem sair do PC. Tá bom. Jogadas realistas. Olha lá. 44 seleções incluindo o Brasil e 33 clubes. Pô, caralho. Esse aqui deve ser bom. Só que não. Isso é uma merda. Já nem gosta de jogo de futebol. Esse aqui também tá bem detonadinho, né? É. É. Foi rápido. Uma caixinha rápida. Próxima caixa. Essa aqui também não tá identificada. Então, vai ser uma caixinha de surpresas aqui pra gente. Vamos ver o que que vai rolar aqui nessa caixa. Vamos ver o que que vai rolar aqui nessa caixa. Parece jogos de PC, ó. Vamos ver aqui. É, jogos de PC, com certeza. Vamos lá. É, Worms Armageddon. Gosto muito da série Worms. É, muito divertido. Sempre achei muito divertido. É, é, Star Crusader. Vem junto com esse Multimedia Audio Collection SE. Confesso que eu não lembro do que se trata. É, Earth Siege. Da PC Multimedia. O primeiro Unreal. Maravilhoso jogo. Acho que foi um, é, um dos FPS mais importantes dos anos 90, com certeza. E tiveram excelentes FPS nos anos 90. Essa aqui é a versão nacional, né? É, distribuída pela Brice Soft. Que também foi a mesma empresa que distribuiu o Carmageddon também. No Brasil. É, Freedom First Resistance. Da, Ação Games PC, né? Que era uma, a divisão, né? De PC da Ação Games, né? Que, às vezes, quando via com jogos juntos, né? É, o terceiro CD de Eleven FHour. Num outro vídeo eu tinha aberto alguns jogos de PC. E eu tinha achado, acho que o primeiro e o quarto CD do Eleven FHour. Não, são quatro CDs. Falta, faltava o terceiro e o segundo, né? Provavelmente estão aqui dentro. É, Slave Zero. Da CD Expert. É, esse aqui é um jogo bem legal também. Jogo de Mecha. Eu achei bem, bem, bem maneiro esse jogo aqui. Pra época, né? Faz tempo que eu não jogo ele, claro, né? Mas eu joguei ele na época que eu comprei essa revista, mas... Enfim, esse aqui é o segundo CD do Counter-Strike Source. Ao todo, eu não sei quantos CDs estão agora de cabeça, né? Mas estão todos em algum lugar, né? Com certeza, né? Jedi Knight, Dark Forces 2. É o primeiro disco. Não sei também quantos são, mas eu tenho todos, naturalmente, né? Esse também é um dos CDs do Fantasmagoria, A Puzzle of Flash. Que é o Fantasmagoria 2. É... Esse aqui eu acho que são cinco CDs. Não sei se estão todos juntos aqui nessa caixa. É... Mib. Ah, esse aqui é o Gabriel Knight, né? The Beast Within. Essa é uma das capas também, acho que mais lembradas, assim, quando você pensa em capas maneiras, assim, de jogos de PC dos anos 90, né, cara? Tem essa capa aqui em mente, cara. Muito maneira. Muito foda. Baldur's Gate 2. São quatro CDs, provavelmente, ao todo, né? Mib. É... Prince of Persia 3D. Goblins. Confesso que eu não sei do que se trata. Aí vem Dragon's Lair. Inclusive, essa versão aqui do Dragon's Lair, repara como ela é maneira, como ela é bem pintada, tá vendo? Essa... Essa... Essa prensagem aqui em cima do CD ficou muito foda. E olha, esse CD, ele não... Não parece ter a idade que tem, cara. Esse CD aqui, é... Quando eu era criança, esse negócio de CD-ROM era uma coisa que parecia, assim, coisa de... Parecia tecnologia de foguete, sabe? Tipo, toda criança gostava dessa porra. E... Tinha uns packs, mega packs, sei lá, que vinham 10 CD-ROMs. Que não necessariamente eram só jogos, tá? E esse aqui, eu pedi, acho que de aniversário, ou de Natal, e veio esse pack de 10 CD-ROMs. E Dragon's Lair era um dos jogos. É... Beachhead 2000. Mais um jogo aqui da PC Multimídia, é... Betrayal at Scroander. É o segundo disco aí do Jedi Knight Forces 2. E aqui está o show do milhão 4. Se eu soubesse imitar o Silvio Santos, eu faria isso, com certeza. Maneiro. Ah, Eleven of the Hour, primeiro CD. Então, ao todo, são 4 CDs, eu já achei os 4. Beleza. É... War Games, jogos de guerra. Vamos jogar? Diz aqui. Vamos jogar? Só que não. Era de ser ruim. É... Grand Prix 4. O jogo do Arthur, né? Terceiro ano, é um jogo educacional, né? É... Shellshock. É... Saban's Eyes in Gold. Esse jogo é famoso, mas eu não tô lembrado. Não tô lembrado que porra de jogo é esse. E agora que eu tô vendo que eu tô refletindo na câmera, né? Tô refletindo no CD, né? É. Sou eu. Tá, foda-se. É... P.O.D. Também não tô... Não tô familiarizado com o que é. Seven Sims. Esse aqui, cara, isso não me falha a memória. Isso aqui é tipo um The Sims, só que... Erótico. Acho que é isso. É uma porra dessa. Mais um dos CDs do Fantasma Gória 2. A Puzzle of Flash. E o quarto CD do primeiro Fantasma Gória, que eu acho que são sete... Talvez nove, não sei. Agora a cabeça já não lembra. É... Eu não tô conseguindo ler o nome desse jogo, é... Little Devil. Não, Little Devil. Devil. Não sei. Enfim. É esse jogo aí. Não sei nem que jogo é esse. É... Incoming. Legal. Super Bubsy. Super Bubsy. Quem não gosta do Bubsy? É, quem gosta do Bubsy, né, cara? O Bubsy é um escroto. Ué... Esse Stellar 7 também é um jogo... É... Que veio num daqueles Mega Packs lá, de 10 CDs que eu tinha falado. É... Não sei se foi no mesmo Mega Pack que... Que o Dragon's Lair. Acredito que sim. Acredito que tenha sido sim. É... Foi feito pela Dynamics, que depois foi comprada pela Sierra. É... Deve ser alguma coisa educacional também, né? Essas coisas educacionais são interessantes, cara. Tipo, esses... Essas coisas multimídia com jogos que tinham no... Pra CD-ROM, não sei o que. Era... Era... É interessante, né? É... Shattered Steel. E... Police Quest Swatch 2. É... Pra essa caixa... É isso. Jogos de PC. Foi isso aí. Tô aqui com mais uma caixa. Essa caixa aqui também não tem identificação. Vamos ver o que tem aqui dentro. Isso aqui tá parecendo jogos de PC, hein? É... Jogos de PC, sem dúvida. Vamos lá. É... Aqui é o... Primeiro, creio eu. É. É o primeiro CD do Fantasmagoria 2. A Fazer Flash. É... O primeiro CD do Quake 4. Terceiro CD do Quake 4. Cyber Gladiators. Search and Rescue 4. Populous. Clássico. É... Quake 4. É o outro disco, né? São todas, acho que, 4 discos. Quake 4. É... Mais um... Mais um disco do Fantasmagoria. A Fazer Flash. Outro disco do Fantasmagoria. A Fazer Flash. Que eu acho que são 5 ou 6 discos. É... Warzone 2001. Iron Pirates. É... É... Esse aqui é um jogo do Star Trek, né? Um jogo do Star Trek. Da Full Games. Outro jogo da Full Games. É... Tenka. Life Force Tenka. Mega Race. Dragon Lore. Esse aqui são... Acho que são dois CDs. Outro... Quake 4. Esse aqui tá com o meu código de ativação. Mas eu já zerei o Quake 4 várias vezes. Se alguém quiser anotar o código aí, pode anotar. Ai, ai. É... Tabula Rasa. Puzzle Adventure. Da Capcom. É... Counter Strike. Source. Terceiro disco. E aqui o primeiro disco do Drácula 2. Eu já tinha achado o primeiro disco... O segundo disco do Drácula 2 numa caixa anterior. Beleza. Fantasmagoria. Segundo CD. Terceiro CD. Giant Citizen Kabuto. Os dois CDs dele, né? É... Siberia Resurrection. É... Não. Siberia 2 Resurrection. Disco 1 e 2. É... Hard Truck. Da Full Games. Prisoner of Ice. Interessante esse nome, hein? Mad Dog McCree. Clássico. Joguei muito. Joguei muito isso aqui no PC. Essa versão aqui. Descentes também é outro clássico. Maravilhoso. Fantasmagoria. Primeiro disco. Onde a gente vai achando as coisas assim, né? Se fobear. Agora eu já devo ter achado todos os CDs do Pandas Magoaria, né? Agora vão ficar todos juntos. É... Messia. Esse jogo é interessante, cara. Jogo é bem interessante. Da Full Games. Esse aqui é o Doom. Mas é o... Só o... É o Shereware, né? Só o primeiro episódio, né? Knee Deep in the Dead. Mas foi o Doom... Foi o Doom que eu mais joguei. Aí depois, lógico, né? Eu peguei o Doom completo e tal. É... Shogo. Mobile Armor Division. É... Da CD Expert. Septerra Core. RPGzão, né? Se não me falha a memória. Acho que é. Um RPGzão. Da CD Expert. Phantasmagoria. Outro CD dele aqui. Não sei qual é esse. Esse é o sexto. Acho ao todo que são sete. Talvez nove. Não sei. É... Fallout 2. Esse aqui foi antes do Fallout virar... Primeira pessoa, né? Esse aqui ainda era visão isométrica. Joguei bastante. É... Codename Eagle. Que é... Um jogo que é feito com... Foi feito com a mesma engine do... Eu acho que do Battlefield de... É... 1942. Eu acho. É um FPS. É legal esse jogo. É... Soda Off-Road Racing. É... Lands of Lore 3. Phantasmagoria. Quinto CD. A Festa do Ursinho de Pijama. Eu posso explicar. Ai, ai. Pior que eu não lembro como é que isso aqui veio parar na minha mão, não. Tá bom. Vocês querem um review desse jogo aqui? Querem um review desse jogo aí? Deixa um comentário aí embaixo. Vamos lá. É... Rising Lands. Da Full Games. Também é um excelente jogo também. É... Forsaken. Da PC Gamer. Eu gosto muito. Pra mim, essa aqui é a melhor versão de Forsaken. Apesar de eu ter jogado mais na versão de Nintendo 64. Essa versão aqui de PC, eu acho que é a melhor versão de Forsaken. É... Death Truck Dungeon. Também é outro clássico, né? É... Essa aqui é da CD Expert. E... A Kipla Soccer. E é isso. E é isso. E aí you... E aí E aí